Alô amigos da Best Swimming, este é o Best Camino da Speedo, este é o Best Cam que escolhe os melhores dos melhores do troféu Marialink 2012. Já não falamos mais do Rio de Janeiro, já estamos aqui na sede da Best Swimming em Florida, na Flórida, depois de uma semana de grandes emoções. Penúltima seletiva olímpica, 16 atletas já convocados e selecionados para os Jogos Olímpicos de Londres. Neste Best Cam, gostaríamos de destacar a grande conquista do Flamengo, que ao final da campanha conseguiu levantar o título do troféu depois de 10 anos. Essa conquista do Flamengo, não só em cima dos nadadores do Pro XVI e da Joana Maranhão e dos estrangeiros, mas nesse ano, nessa vez, vários atletas que treinam na Gávea sobre o comando do Marcon. Um pouco de diferente em relação ao programa e ao trabalho apresentado no ano passado. Continuam sendo a maioria dos pontos vindo dessa qualidade, dessa elite que vem tanto do Pro XVI como a Joana e os estrangeiros, principalmente a Mireia Belmondi, mas esse ano o Flamengo também teve bons nadadores, treinando com o Marcão, o Flamengo crescendo na natação do Flamengo é destaque. Falando do Minas Tênis Clube, que foi o campeão do ano passado, esse ano caiu para quarto lugar, mas um detalhe, viu? O Minas, que agora, sob o comando do australiano Scott Volkers, teve todos os atletas que ele levou para o troféu Maria Leite, pontuaram. Nenhum outro teve essa eficiência. Melhor nesse técnico da competição, do feminino, a dinamarquesa Janet Ottensen, na prova de 50 borboleta. Muita gente falou que o Vento ajudou, e ajudou mesmo. Ficou a dois décimos do recorde mundial. Ela que nem ela mesma ficou surpreendida com a marca que fez. No masculino, não teve ajuda do Vento, não. Foi só no braço. Filipe França, no 50 peito, que ficou a dois décimos do recorde mundial, e aquela chegadinha poderia ter sido um pouco melhor. Talvez essa ali saído o primeiro recorde mundial, primeiro e único recorde mundial da competição. Falando dos nadadores mais eficientes, a mais eficiente da competição, que marcou o maior número de pontos entre todos os nadadores, foi a dinamarquesa Lotte Friis. Lotte Friis, a dinamarquesa, é ela que não ganhou quatro medalhas como a sua companheira, a Janet Ottensen, porque perdeu os 400 livres para a Mireia Belmonte. No masculino, o nadador mais eficiente foi César Cielo, campeão de três provas. 50, 100 metros lado livre e os 50 borboleta. Não tivemos nenhum nadador no masculino, campeão de quatro provas. Qual foi a prova mais emocionante? A mais emocionante foi Fabíola Molina. Até Fabíola me fez chorar. Principalmente na entrevista que ela deu ao Sport TV, quando ela começou a falar, lá vem as lives, a gente segura, muita emoção, muito comemorada. A surpresa, Daniel Orzechovski. Daniel Orzechovski, na prova dos 50 metros lado do Costas, bateu o recorde sul-americano, mas nos 100 costas, principalmente quando fez a marca pela manhã, 54-20, para mim, foi a grande surpresa. Não pode falar em zebra, mas a surpresa foi. A prova mais disputada, os 100 metros lado do peito. O 100 metros lado do peito foi uma loucura. Pode você dizer os 200 metros lado do Costas, entre o Léo de Deus e o Tiago Pereira, que foi decidido por apenas um centésimo, mas o sem-peito, ele tem uma magia incrível. O Felipe França, um pouquinho mais à frente, pela manhã, deu o Felipe Lima, de noite apareceu o Henrique Barbosa, João Luiz, aquela emoção, aquela tensão. O sem-peito foi a prova mais disputada da competição. A mais sofrida? Qual seria a mais sofrida? Para mim, os 200 peitos, Tales Cerdeira, não ficou com aquela imagem daquelas três pernadas de borboleta na saída, para mim, não. Ficou com o sacrifício e o trabalho que ele fez para conseguir vencer os 200 peitos. Aquelas três pernadas, vai ver que foi acidente. Vamos falar dos 200 peitos, ele que nadou bastante lesionado, deu uma volta por cima e conseguiu a sua primeira Olimpíada. Vamos falar também, o único recorde brasileiro batido. Record brasileiro batido? Não teve recorde brasileiro batido. Não tivemos recorde brasileiro que foi comemorado. A gente comemorou um recorde que não aconteceu, porque o programa estava errado. Record sul-americano, sim. Esse foi dos 50 metros lado do Costas, com o Daniel Orzecho. E o Superfundo do Minas, o que dizer? De 1º a 4º lugar nos 800 masculinos, de 1º a 5º lugar nos 400 masculinos. É hoje a melhor equipe de fundo do Brasil. Parabéns, o Dudu, treinador Eduardo Santos, técnico do Minas. E o Pinheiros? O Pinheiros de volta ao cenário. Quem diria, hein? O Pinheiros perdeu muita gente no ano passado, nos dois últimos anos, por sinal. Mas o Pinheiros continuou na luta. Este ano, o Pinheiros quase ganha a competição. Olha, se o Pinheiros não tivesse, se tivesse aquele recorde mundial batido pelo Felipe França, nos 50 peitos, era Pinheiros campeão. Mas se não conta nada, quem é campeão é o Flamengo com todos os méritos e direitos. Os estrangeiros. Olha, eu poderia até dizer a vocês, muitas vezes eu acho que o estrangeiro toma espaço. Mas do jeito que aconteceu este ano, os nadadores estrangeiros estão abrimentando a nossa competição. Que pena que as nossas meninas não têm capacidade de disputar com as estrangeiras. Porque é um privilégio ter nadadoras como nós tivemos este ano. Teve a estrangeira, a argentina, Cecília Viajoli, as duas dinamarquesas, a espanhola, a colombiana, a Carolina Colorado. Ou seja, é uma honra para nós termos nadadores deste nível participando da nossa competição. Tomara que nós possamos tirar proveito e elevar a nossa natação feminina para isso. E a revelação da competição? Quem foi a revelação da competição? Pense. Não tem outro que pensar. Arthur Mendes Filho, 52-70 nos 100 borboletas, nas eliminatórias. Depois ganhamos a primeira medalha dele em Campeonatos Brasileiros Absolutos. Foi medalha de bronze nos 200 borboletas. Foi sua menor marca, mas não a grande marca. O 2-0-0 nos 200 borboletas não é a grande coisa. Mas 52-70, eu acho que não existe nadador num mundo tão rápido como ele. Há um húngaro que tem a sua idade, mas eu não sei se já nadou para 52-70. Um tempo espetacular. De parabéns ao Arthur e o pai dele, o Arthur Pai, técnico do Arthur Mendes Filho. De parabéns a todos. A cobertura da Esporte TV foi fantástica. Foi um prazer ter trabalhado nessa seletiva. O Brasil ainda ganha mais algumas vagas, tenho certeza que na tentativa olímpica, pelo menos mais três vagas vão sair naquela seletiva, fora os revezamentos. Os revezamentos, eu ainda acredito que o Brasil só vai levar dois revezamentos. Não estou sendo pessimista, não. Apenas acho que o 4% livre e o 4% medley serão os dois únicos revezamentos do Brasil desta vez. Fica para a próxima. Chegaremos mais ou menos a 21-22 nadadores para os Jogos Olímpicos. Essa é a minha previsão. Tudo isso em nome da Speedo. Esse é o último Best Camp falando do Troféu Manialenque. A gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado e até uma próxima. Bye, bye.